Durante a Semana Nacional do Trânsito, uma campanha reforça as dicas de segurança ao longo das linhas férreas. Em contagem, a simulação do acidente entre um trem e um carro mostrou o que pode acontecer quando a sinalização não é respeitada. O trem se aproxima com faróis aceso e buzina. Apesar disso, o carro se arrisca sobre a linha férrea. Batida inevitável. E com vítimas graves. Essa foi apenas uma simulação, uma forma de se conscientizar a população nesta Semana Nacional do Trânsito. Mas poderia ser mais uma das tragédias que já mostramos na TV Alterosa. Em Juiz de Fora, um idoso morreu atropelado ao atravessar a linha. Também lá, um ônibus escolar escapou por pouco. Em Betim, um carro com dois ocupantes foi atingido. E em São José da Lapa, um caminhão. Nesses casos, um ingrediente em comum, a imprudência, como nos flagrantes que fizemos aqui mesmo nesse cruzamento em contagem na região metropolitana um pouco mais cedo. Bastaram alguns minutos. Apesar da placa de parada obrigatória junto da Cruz de Santo André com o pare, olhe e escute, a maioria dos motoristas passou direto pelo local. O caminhão de gás nem reduziu a velocidade. E até agentes de trânsito deram apenas uma olhadinha. A gente preserva bem o respeito à legislação. A gente é exemplo. Além de ser exemplo, a gente cuida da nossa segurança também. Para a gente dar segurança, a gente tem que estar também em segurança. Não sei, tem que ser verificado. Sim, vai ser verificado. Na verdade, eu já venho de lá olhando, olha lá para você ver. Não tem nada na linha. Você viu que tem uma placa de parada obrigatória? Vê, vê. Mas não para? Não precisa. Ah, se eu olhar para lá e ver que não está vindo, aí sim, eu confio e passo. Isso sem contar ciclistas e pedestres. A idosa nem se deu conta do trem e atravessou tranquilamente. José disse saber dos riscos e estar atento ao cortar caminho por ali. O trem avisa, ele apita, ele dá o sinal e a gente fica sempre alerta quando ele faz esse tipo de atitude. Então esse risco, ele é mínimo. Sempre respeitar a sinalização, tá? Os carros, sempre efetuar a parada obrigatória de acordo com a sinalização. Pedestres também, sempre observar. Não estarem na faixa de segurança da ferrovia. E ó, não obedecer a sinalização de parada obrigatória na linha ferro é infração gravíssima. A multa é de R$ 191,00 e o motorista perde 7 pontos na carteira. O grupo A.